É quando o cara se preocupa com o que eu quero, com o que eu tô sentindo, quando ele pergunta, sabe? Quando ele não pensa só no prazer dele, sabe? Quando eu vejo que o cara realmente tá preocupado ali comigo. Que deixa o egoísmo de lado ali. É, quando deixa o egoísmo de lado, isso é uma coisa muito importante. Quando ele espera a minha vez, sabe? Essas coisas eu acho muito importantes. É, as mulheres reclamam muito dos homens que a gente tem um pouco de pressa às vezes, né? É, o negócio é quando o cara é muito afobado, assim, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Já tira a roupa, já... só falta rasgar. Ah, eu gosto de criar um clima, sabe? Acender as velas. É, acender as velas, esfumar um, tomar alguma coisa, ficar de boa. E aí? Não partir direto pro ato, assim, gosto de criar um clima. Tu foca bastante, então, nas preliminares, por exemplo. Preliminares, exatamente. É, legal isso daí. Importante? Importante. Uns beijos, uma mão boba ali, uma mão na cintura, no pescoço. E aí pode partir pra mais algumas coisas, né? Não é já chegando, e aí? Tira a calcinha, não. Peraí. É, assim não dá. Nossa, que horrível. E a conexão também é muito importante. É uma coisa que eu levo muito em consideração, assim. Às vezes não adianta a pessoa ser super bonita, me atrair muito fisicamente, mas não tá ali conectada comigo. Tu vê que a pessoa não tá olhando no meu olho. Isso são coisas que chamam bastante atenção. Aquela coisa, né? É, boniteza, assim, a pessoa bonita só dura os 15 primeiros minutos. Porque ela, se for uma chata do caramba... Exatamente. Ela se torna uma pessoa feia. Ela tem que saber conversar, tem que saber ter uma conexão. Se não souber, a pessoa se torna feia. Simples. Como é que você vai falar com uma pessoa bonita? Você vai se diminuir pra tentar ficar com essa pessoa? Eu não sou assim. Não sou assim, de verdade. Eu também não. Mas na cama em si, tu não gosta de pessoa egoísta, que pensa no próprio prazer. E pra milinares, é importante. Exatamente. Uau! Olha, diferente, diferente. E tamanho? É bom falar sobre isso, né? Pra nossa segurança, né, galera? Nós homens, às vezes a gente é um pouco inseguro com o tamanho do nosso mastro, né? Mas, pra você, qual que é o tamanho ideal? Então, eu acho que assim, não pode ser muito, muito pequeno. Mas também não pode ser muito grande, porque machuca. Porque eu sou toda pequenininha, sabe? Então, às vezes, quando o cara é muito grande, eu acabo machucando. Mas eu não sou tão exigente, assim, em relação de tamanho. Eu acho que o mais importante é o cara saber criar essa conexão. Se é uma pessoa agradável, sabe? Saber mandar bem nas preliminares também, que é muito importante. Eu acho que isso conta mais que o tamanho. Caramba. Palmas, palmas, palmas. Vencemos, família. Vencemos. Cinco centímetros, vencemos. Ganhamos de bola. Ganhamos, é isso. Valeu. Nós, galera dos 15 centímetros pra baixo, estamos felizes agora. Muito obrigado pela humildade. Não, vem umas convidadas aqui que falam. Nossa, eu gosto aqui, mais ou menos. Você fala, meu Deus. Não, pra vídeo eu acho legal, grandão. Porque aí aparece bem, sabe? Pra vídeo eu acho legal, grande. Agora, na prática, assim, no dia a dia, eu acho que não é bem essa pegada. Não, mas assim, vamos ver uns 15 centímetros. Aqui, ó. Meu celular tem 15 centímetros. É um tamanho bacana. Caramba, ó, caramba. Nossa, hein? O que você acha? Ah, estou vendo... Entendeu? É, ó. Ela já deu a resposta, já tá dada. Tem que ver como é que é o desempenho. O desempenho, né? O movimento do quadril, como é que tá? Se tá indo pra academia... Exatamente, se tem fôlego, tá fazendo cardio... É, se primeiramente sobe, né? Esse é o Daniel, ó, já é uma dificuldade. Sim. Esse é o ponto importante. É o ponto importante. Se fica grande e se segura a grandeza, né? Isso daí já é um ponto importante. Porque o homem que nunca broxou, que atira a primeira pedra. Ah, acontece. Já aconteceu comigo também, em várias situações. E qual que foi a desculpa do cara? Ah, você é muito gostosa. Você é muito gostosa. Nossa, você é muito maravilhosa. Tava ansiosa pra te conhecer. Nossa. Já ouvi várias dessas. Pensei anos na gente. Aham. Tá dando a fila, hein? Não sei se você sabe, irmão. Mas eu sou super tranquila quanto a isso, sabe? Eu não fico cobrando, assim. Eu deixo o cara bem à vontade. Porque se ficar fazendo pressão, assim, é pior. O cara fica mais nervoso. Não é nossa culpa, véi. Às vezes nosso corpo não quer subir. Vai fazer o quê? A mulher em si, ela broxa também? Acontece. É, só que... Às vezes no meio da trans, assim, acontece também. Caramba. Só que a gente não... Tipo, a gente consegue esconder, né? Mas às vezes... É, pode acontecer de sugar tudo ali. Não tem mel nenhum, né? Sim, às vezes seca. De repente... Um deserto do Saara ali deu nada. O que aconteceu, hein? É, isso mesmo. Mas o que me atrapalha, assim, às vezes, o que acontece quando eu broxo é quando eu fico pensando demais, sabe? Não tô preocupada com alguma coisa, não tô realmente ali, presente. Tá ali, mas tá com a cabeça em outro lugar. Com a cabeça em outro lugar, isso me faz broxar. É. Nunca ocorreu comigo. Porque, às vezes, pra mim não gozar, eu coloco a cabeça em outro lugar, entendeu? Ai, meu Deus. É o contrário. Tem técnicas, né? Técnicas. Porque se o homem, ele realmente se entrega pro sexo 100%, a gente tem um orgasmo. Não tem jeito. É meio complicado. Então a gente tem que ter um controle de si, de nós ali na hora gás. Então, já era, estoura o champanhe antes do ano novo. É complicado, é complicado. É complicado, né? Mas, assim, vamos começar a esquentar um pouquinho, né? Tu, o que que tu acha da prática do sexo anal? Eu acho maravilhoso. Tu gosta? Tu curte? Eu gosto. É uma prática legal. É interessante, eu gosto bastante. Uau, incrível. Inclusive, tem alguns vídeos nas minhas plataformas.